Ele é meu amigo, ele é meu irmão Faz parte da família, mora no meu coração Ele é maneiro, o cara é muito legal É companheiro, mano, velho de Natal a Natal Lá na escola ele é o herói das minas Camarada, a gente vira aqui com Deus na vida Jacózinho é neto de Abraão É filho de Isaac, sobrinho de Lamão Jacózinho, namorado de Raquel Irmão de Isa, o seu habilita é Israel Ele é um monte de vaca e não abre a mão Quando eu falo em vaca, ele não vaca não Tudo bem, ninguém é perfeito Quem é que na vida nunca teve um defeito Lá na rua ele é mais que artista de TV Cara, igual a esse, tá difícil de nascer Jacózinho é neto de Abraão É filho de Isaac, sobrinho de Lamão Jacózinho, namorado de Raquel Irmão de Isa, o seu apelido é Israel Jacózinho, namorado de Raquel Irmão de Isa, o seu habilita é Israel Lá na rua ele é mais que artista de TV TV Cara, igual a esse, tá difícil de nascer Jacózinho é neto de Abraão É filho de Isaac, sobrinho de Lamão Jacózinho, namorado de Raquel Irmão de Isa, o seu habilita é Israel Jacózinho é neto de Abraão É filho de Isaac, sobrinho de Lamão Jacózinho, namorado de Raquel Irmão de Isa, o seu habilita é Israel Jacózinho, namorado de Raquel Irmão de Isa, o seu habilita é Israel 2 2 2 0 2 2 총